O show da banda, o Teatro Mágico, que é sucesso em todo o Brasil, será no próximo dia 31. O secretário de Cultura, Bernardo Rodrigues, tem mais informações pra gente. Bernardo, esse show será aberto a toda a população. É um show aberto que marca o início dos eventos gratuitos de comemoração de centenadas de cidades. Será logo depois de mais uma edição da Rua do Rock. Sim, a Rua do Rock, como acontece todo último sábado de cada mês, ocorre lá no final da Rua Pitangui. E logo em seguida a gente tem o show do Teatro Mágico, né, pra toda a população poder participar e comemorar os 100 anjos de Vinópolis com a gente. E terão outras edições especiais também, né? Outros shows, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Paralamas do Sucesso e mais uma série aí de atividades que a gente em breve vai divulgar com a agenda completa dos centenários de Vinópolis. Só reforçando o horário local desse show? Olha, a Rua do Rock começa a partir das 4 horas da tarde, lá no final da Rua Pitangui e o Teatro Mágico sobe ao palco às 8 da noite. Obrigada pelas informações. Mariana Milagre para a TV Conde 10. Mariana Milagre para a TV Conde 10.